Um espaço mínimo de frente para o espelho, quando eu vou lá ver quem era, o Joel. Foi nessa época que eu conheci o Joel, foi em 2000. Mas ali já era boxe ou era muay thai mesmo? Já era muay thai. O Joel, na época, não dava aula de boxe, era Rottweiler Team. Lembro bem disso, no VH Esparta. Então, nós tínhamos a equipe da Rottweiler, e nessa época o Joel não dava aula de boxe. E aí eu fiz uma aula com o Joel, ele, como sempre, recepcionou com o Alain, que era um aluno dele, tinha uns 85 quilos na época. Falei, vaza a sombrinha com ele aí, me deixou sem andar, tipo, duas semanas. E aí eu fui bem na parte de mão com o Alain e tal, e aí o Joel olhou para ele e falou, senhor gordinho, vem cá, volta para treinar que você tem jeito. Me chamou de... Eu tinha um cabelo comprido, usava brinco, cordão de açaí, tipo hippie, mano. E aí voltei para a casa, né, todo moído. Você ficou com aquilo na cabeça, né, gordinho não. Nossa, não, mas isso sempre me incomodava, porque eu sabia como é que estava meu aspecto, né. Mas eu voltei incomodado, porque eu tinha apanhado, mano. O Alain, mas o Alain muito maior que eu. Só que eu bati nele também, um pouco. Aí o Joel ficou com aquilo na cabeça, falou, você volta que você tem jeito para o negócio. Aí eu não consegui voltar na quarta, nem na quinta, nem na sexta, entendeu, sabe? Eu não estava nem andando. Na outra semana eu não consegui ir, mas na outra eu estava lá. E aí depois desse dia que eu voltei com o Joel, eu nunca mais parei de treinar Muay Thai com ele. Eu treinava meio dia, treinava quatro horas da tarde, treinava sete e meia da noite. Eu fazia os três horates sempre com ele. E aí, depois de uns três, quatro, cinco meses, ele falou comigo, se você continuar de jeito e se você emagrecer, você vai conseguir ser um lutador profissional. O Joel falou isso comigo. Eu falei, você está falando sério? Ele falou, é, velho. Você tem potencial para ser um lutador profissional. Eu falo, eu falo.